Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Catete, o penúltimo vídeo desse livro, dessa série, desse projeto, dessa leitura conjunta. Eu não tô nem pensando muito que já é o final, porque não sei como lidar, né? Mas temos muitas coisas marcadas, muitos personagens incríveis e até meus post-its estão acabando, mas vamos lá. A gente leu o capítulo 1 e 2 da última parte aqui do livro e a próxima parte vai ser o capítulo 3 e ali o epílogo e tudo mais. Mas, ok, vamos lá. Tenho alguns comentários aqui. Então, nessa parte aqui, a gente começa com o Roland, Suzana, Oi e o Patrick deixando o robô Bill e seguindo, então, o resto da jornada deles a pé até a Torre Negra, que dá, então, mais uns quatro, cinco dias de jornada, de caminhada, porque o Roland sente que não era certo ele pegar um carro e chegar lá no dia seguinte, porque ele sentia que ainda não podia ser tão cedo, apesar de já ser tão perto. E daí a Suzana começa a ter uns pensamentos de que ela não deve seguir muito ainda nessa jornada com o Roland, que ela não deve chegar até a Torre e tudo mais. E nesses sonhos recorrentes que a Suzana tem tido com o Eddie e o Jake lá em Nova York, no Central Park, época de Natal, chocolate quente e tudo mais. Nesse último sonho, especificamente, ela vê uma porta que tem uma coisa escrita que eu esqueci agora, o que que era, mas, enfim, não veio ao caso. Mas ela vê uma porta e não sabe muito bem o que isso significa. É muito parecida com uma das portas que, de quando eles entraram no mundo médio, né, quando o Roland puxou eles do mundo real pro mundo médio. E ela vê isso e o Eddie fala muito pra ela, assim, muito incisivamente, ele fala que a resposta tá com ela, que o tempo tá acabando, que ela tem que entender, que é pra ela ter pressa. E aí a gente fica tipo, gente, o que que é, sabe? Eu senti junto com a Suzana esse nervoso de o que que eu não tô vendo, sabe? O que tá acontecendo? O que que falta? E, enquanto eu tava lendo essa parte, eu já não achava que tinha alguma coisa a ver com o Mordred. Eu achei que era uma outra coisa. E realmente, né, estava certo. Tem uma hora que ela diz pro Roland que ela sente que se ela chegar com ele até a Torre Negra, alguma coisa deu muito errado nessa história, enfim, nessa jornada. E daí o Roland responde que o Ká vai cuidar disso. Mas antes, um tempo antes, o Roland tinha comentado que eles já tinham passado pra além de Ká. E daí agora o Ká ainda tá ali. Então essa parte ficou meio confusa, sabe? Por um segundo parecia que o Roland tinha mentido pra conseguir o que ele queria. O que não é novidade nenhuma, né? Bem na verdade. Então uma noite, eles estão ali na fogueira e tal, e o Patrick tá fazendo um desenho da Suzana, né? Ele tá desenhando um retrato dela. E ele desenha ela com aquela ferida que ela tem ali perto da boca e tal. E ela fica meio assim, tipo, não, isso é feio, né? Apaga. Ela deu uma das borrachas do Patrick pra ele e ela pediu pra ele apagar. E nesse momento ela teve um estalo. Que depois, né, a gente consegue entender, mas eu não tava achando que era bem isso. Mas ela teve um estalo. E assim que o Patrick apagou essa parte do desenho, a ferida sumiu completamente. A pele dela voltou ao normal. Então ela entendeu, ou pelo menos era isso que eu tinha entendido até ser confirmado um pouquinho depois, que o Patrick poderia desenhar a tal da porta e daí a Suzana sair desse mundo. E não parecia ser exatamente esse o objetivo, mas parece que era. E ele desenhou a porta, então. Com a porta desenhada e a Suzana entende que daí ela pode ir, né? E a esperança dela é encontrar o Eddie e o Jake no fim da clareira. Enfim, ela não sabe se vai morrer ou não. O Roland até comenta que ela pode entrar em Todash e daí ficar pela eternidade vagando na escuridão e não sei o quê. E tem até uma parte que ela menciona, que eu achei muito bonito, no meio da discussão dos dois, porque o Roland, claro, eu não aceitaria que ela fosse tão fácil assim, né? Ela menciona que se ela realmente entrar em Todash, ela vai iluminar a escuridão com a memória daqueles que ela ama. Eu achei isso tão bonito. Mas com a porta desenhada, então, ela pergunta se eles não querem ir com ela, principalmente Patrick e Oi. O Patrick, ele não quer ir, ele acha que ele tá muito traumatizado, ele não vai voltar à sua vida normal, talvez depois de tanto tempo de estar no mundo médio e ter sido torturado e tal. Então, ele decide não ir. E o Oi, ele fica ali meio indeciso, né? Lembrando do Jake, que talvez ele poderia encontrar o dia que ele quase vai, mas ele volta e senta aos lados dos pés do Roland, porque ele ainda tem o resto da sua missão pra cumprir, o que eu acreditava que tinha a ver com o Mordred, então, porque era só isso que faltava. E realmente tinha, mas depois a gente fala disso. E tá, ele não vai, então, né? E a Susana decide ir mesmo depois da discussão com o Roland. Ela vai, assim, sem muito olhar pra trás, ela até tenta deixar que a Deta tome a frente pra que ela não precise se despedir do Roland, assim, né? Essa super despedida, o que é um absurdo, né? Porque depois de tudo que eles passaram, o mínimo seria uma despedida decente, daí eles tiveram isso. E a Susana foi, a porta se fechou e nunca mais vai abrir. E o Roland ficou, então, sozinho de novo, né? Por mais que o Oi seja parte do Catete, não é a mesma coisa do que ter as outras três pessoas ali. E o Patrick não é parte do Catete, ele tá só ali fazendo peso. Na verdade, claro, ele teve uma parte muito importante nessa história agora no final, mas na jornada em si, ele tá só fazendo peso pro Roland, literalmente. Então, no próximo capítulo, a gente começa a ler do ponto de vista do Mordred e ele tá passando muito mal, ele tá muito doente e o que é engraçado, né? Você já chega até a ser meio irônico que ele, uma criatura tão poderosa, esteja passando mal, quase morrendo por ter comido comida estragada, né? Uma coisa assim tão banal, tão normal e, enfim, fiz essa analogia aí, porque, tipo, é sério. Mas tudo bem, né? Que tivesse morrido ali, mas não. Então, ele, com o Roland sozinho, ele tem que depender do Patrick pra fazer uma vigília, porque o Roland não vai aguentar de pé, acordado. Então, ele vai tá pra dormir e ele fala pro Patrick, né? Ficar desenhando e tal, pra ver se ele fica acordado. E o Mordred percebe a hora que o Patrick cai no sono. Vai, então, esse é o momento dele pra atacar. E ele tá indo na direção do Roland, só que ele tinha esquecido que o Oi tava lá. E o Oi chega na frente, ataca ele e o Roland acorda no momento da luta do Oi com o Mordred, né? Um grito, um latido do Oi. E, então, ele percebe que se o Oi não estivesse lá, o Mordred teria pegado o Roland primeiro. Então, essa foi a missão final do Oi. Porque o Mordred matou o Oi e eu fiquei muito triste, muito chateada. Acho que principalmente porque a morte dele foi descrita de uma maneira tão brutal e tão gráfica. Ai, nossa, passei mal. Assim, além de ficar mal, mas apesar de que a gente já tinha isso vindo, né? O Oi ia morrer de alguma forma, eu acho. E eu já tava com medo disso há muito tempo na história, mas eu fiquei bem chateada mesmo. Depois disso, e também com muito ódio no coração, eu acho, o Roland matou o Mordred, não com muita dificuldade. E logo que ele mata o Mordred, vem a voz do rei rubro na cabeça do Roland, falando que ele é um assassino. Porque ele matou o filho dele, que também era filho do Roland, né? Matou a mãe, né? Lá quando ele era adolescente. E matou os amigos, porque ele disse que a Suzana, assim que cruzou a porta, teve a garganta cortada, não sei o quê. O Roland não acreditou em nada disso, né? Da Suzana. E eu também não acreditei. Então, vamos ver o que acontece depois. Se a Suzana vai aparecer de novo. E daí, então, bem no finalzinho, a gente tem o velório, o enterro do Oi, porque agora não tem mais nenhuma pressa, né? Não tem mais nenhuma ameaça, porque a última ameaça que eles tinham era o Mordred, claro, além do rei rubro, mas ele tá preso lá. Então, eles não tem nenhuma pressa pra enterrar ou fazer o velório do Oi, assim, rápido e tal, pra poder ir embora logo. E no velório, enquanto o Roland tá ali segurando o Oi e tal, ele primeiro que pede desculpas pro Oi por ter brigado com ele. Logo que a Suzana foi embora, olha eu chorando de novo. Mas ele pede desculpas pro Oi, que eu achei, assim, muito triste. E agora a solidão do Roland e a tristeza dele são, assim, ó, palpáveis. Parece que dá pra pegar na mão e apertar, sabe? É muito horrível. Eu não achei que eu ia chorar falando da morte do Oi, mas... pesado. E também, uma parte muito bonita que eu achei bem dessa hora também, que eu até marquei no livro, foi que o Roland fala que o enterro não demorou muito tempo, porque o corpo do Oi era muito menor do que o coração que havia nele. Eu não consigo falar mais nada depois disso. É... A próxima vai ser a última parte. E eu não tô preparada pra terminar essa história de novo. Eu lembro que o final desse livro, da primeira vez que eu li, foi extremamente forte pra mim. Eu lembro que eu tirei horrores, eu não lembro exatamente porquê, mas... eu não tô preparada. Eu acho que eu fiquei muito mais apegada a essa série e a esses personagens agora do que da primeira vez. Então é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, comentar. e me acompanhem no último vídeo dessa série, que... é isso, gente. Eu... Ai, eu vou falar mais no final, no último. Até o próximo vídeo. Um beijão.